Olá pessoal, tudo bem? Tudo da paz? Pastor Evanie Vieira aqui. Como ter experiência sobrenatural com Deus? De repente você já entregou a sua vida a Jesus, você vai à igreja, você lê a Bíblia, mas aí você ainda não teve uma experiência profunda espiritual com o Senhor. Hoje eu vou te ensinar três passos para você ter experiências com Deus. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá. O que são experiências sobrenaturais com Jesus? É quando você sente, vê, ouve ou sabe a respeito do mundo espiritual. Às vezes a gente vai na igreja, mas não vê o mundo espiritual. A gente só ouve a palavra, ouve o louvor, volta para casa, volta bem, sabe que é salvo, mas ainda não teve contato com o mundo espiritual. Vamos ver em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15. Está vendo? Um homem natural não consegue entender sobre anjos, arrebatamento, ele não entende, mas o homem espiritual consegue entender tudo. Vamos a alguns exemplos sobre experiências sobrenaturais com Deus. Arrebatamentos. Você pode ser arrebatado, você vai orar, daqui a pouco seu corpo fica e seu espírito é levado em outros lugares, levado ao céu, levado em alguns lugares da terra, até mesmo ao inferno, para Deus te mostrar algo, para você orar, ou para Deus te ajudar a você interceder, para evitar acontecer algumas catástrofes. Então arrebatamentos podem acontecer com você a qualquer momento, se você buscá-lo. Outra experiência sobrenatural é falar em outras línguas. Quando você começa a falar em outras línguas, são línguas espirituais. Claro que existem as línguas estrangeiras, que o pessoal do livro de Atos falou, mas hoje também existem as línguas espirituais, como antes também existia. E quando você começa a falar em línguas, você está se envolvendo com o mundo espiritual. Também ser usado em cura. Quando você começa a orar, as pessoas serem curadas. Aquilo é impressionante. Você não pode, você não abriu a pessoa, você não pegou o bisturi, não rasgou a pessoa, não tirou, não deu remédio para a pessoa. Como é que a pessoa ficou curada? Isso é uma experiência sobrenatural. Outra coisa, pregar a palavra com ousadia. De repente você nunca falou direito, você não é bom na fala, mas você sobe no púlpito e Deus te usa, e as pessoas aceitam Jesus, são libertas. Isso é experiência sobrenatural com o Senhor também. E ter visões e revelações, né? Antes eu não via nada, eu só via os prédios, as casas, as pessoas. Hoje eu vejo muito espiritual, eu vejo demônios, eu vejo anjos. Deus abriu o meu olho espiritual. É muito legal ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Vamos lá, três passos para você ver o sobrenatural de Deus. Mas primeiro se inscreva, por favor, em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, você clica em se inscrever. Do lado direito vai estar o sininho das notificações. Você clica em todas. Se você clicar em todas, o YouTube vai te avisar todas as vezes que nós entrarmos ao vivo ou lançarmos um vídeo. Primeiro passo para você ter experiências. Crer nessas experiências. Tem pessoa que não acredita. Você fala com ela assim, olha, Deus pode te dar visão. Ah, acho que visão não existe, não. Olha, Deus pode te arrebatar. Ah, eu? Eu não mereço ser arrebatado. A pessoa não crer que Deus quer dar experiências para ela. E se a gente não crer, a gente não pode ver a glória de Deus. Olha também em 1 Coríntios 2, 9 e 10, Deus provando, através do apóstolo Paulo, que quer nos dar essas experiências. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está vendo? Coisa que o homem nunca viu, mas só que Deus revelou pelo seu Espírito. Então, Deus quer, através do Espírito dEle, nos dar visões, revelações, arrebatamentos, nos usar nos dons de Deus. Deus tem prazer em fazer isso, mas nós temos que acreditar que Ele quer fazer. Segundo passo para você ter essa experiência, ore constantemente. É na oração que você vai ter essa experiência. Esse negócio de ficar parado na cama, fechando o olho, esperando vir experiência, não vai vir nunca. Ou então, só ir na igreja, voltar, não conversar com Deus, não vai acontecer. É na oração que você vai se envolver no mundo espiritual. Creia no poder da oração. Tem gente que já não crê mais no poder da oração e parou de sentir Deus há muito tempo. Vamos em Atos 10, versículos 3 e 4. Esse homem, quase às três horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Está vendo? Cornélio estava fazendo o quê? Orando. E o que Deus fez? Enviou um anjo. Para conversar com ele. Aqui está no Novo Testamento, não é no Velho, não. Então, Deus faz isso hoje em dia também. Muito raro? Muito raro. Mas um anjo pode chegar até nós com o recado de Deus ainda hoje, porque Deus faz do jeito que ele quer. Mas como que Cornélio teve essa experiência? Orando. Ele não estava falando da vida dos outros, entendeu? Ele não estava fofocando, não estava olhando para a mulher dos outros. Ele estava orando. Então, quando você ora, de uma hora para outra, você pode ter essas experiências. Agora, fica muito ligado que Satanás também, ele pode dar visão, ele pode te dar revelação e você achar que é um anjo e não é. Você tem que saber discernir se é um anjo de Deus ou se é um espírito de engano. Então, busque visões, revelações e busque também o dom de discernimento de espíritos para saber quando é Deus e quando não é. Terceiro e último passo, leia a palavra de Deus sempre. Que através da palavra de Deus você consegue entrar também na dimensão espiritual. Já aconteceu com você de você estar lendo sobre Davi, sobre Abraão, sobre Jó e você, parece que você é a pessoa do texto, parece que você se teletransporta até o local e você sente como a mesma coisa que o personagem está sentindo. Isso também são experiências espirituais. E quando você lê a palavra, você não é enganado. Você sabe quando é Deus, quando é o diabo que está em atuação. Porque tem hora que o inimigo chega como anjo de luz até nós e começa a falar um monte de coisa para a gente e a gente acha que é um anjo. Só que a gente sabe pelo linguajar dele, pelo jeito dele, se é Deus ou não que está falando conosco. Quer ver em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14? E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está vendo? Ele se transforma em anjo de luz, você tem que ficar ligado. É Deus ou não é que está falando comigo? Então, na dúvida, você deve pedir confirmação a Deus, que Deus vai te confirmar. Posso te garantir que a coisa mais gostosa do mundo é sentir a presença de Deus, ter os dons do Espírito Santo, ouvir Deus falar com você claramente. Muito gostoso. Mas para isso nós temos que dar pelo menos esses 3 passos. Se você tem dificuldade, nós temos as nossas campanhas aqui no YouTube, terças, quartas e quintas atualmente. Nós estamos fazendo campanha às 9 horas da noite. Entra com a gente aqui que a gente vai estar orando forte para você ter essas experiências. Você vai ver como é que é gostoso demais. Se esse vídeo, como ter experiências com Deus, te ajudou, deixa o seu like. Não pode esquecer o seu like. E compartilhar com todas as pessoas que você ama, para que mais pessoas também tenham essas experiências. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. A paz, Deus abençoe. A paz, Deus abençoe.